Salmo 150 Bom, e depois de 150 dias, chegamos ao último Salmo, o Salmo 150. É um Salmo curto, eu quero lê-lo com você. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra de seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com arpas e liras, louvem-no com tamborís e danças, louvem-no com instrumentos e cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Ao ler este Salmo, Deus quer que saibamos que o nosso louvor, nosso louvor a Ele é resultado do Seu poder criador e da salvação que Ele nos oferece. Deus quer que sintamos um desejo de constantemente demonstrar-lhe gratidão pelas pequenas bênçãos, pelas bênçãos espetaculares que Ele nos deu e nos dará. E Deus espera que façamos o seguinte, que o louvemos por Suas bênçãos, por Sua grandeza, ou seja, que demonstremos senso de gratidão pelas coisas que Ele nos dá e por aquilo que Ele lê, por aquilo que Ele é. Obrigado por me acompanhar durante estes dias todos, lendo e pensando nos Salmos. e amanhã começaremos com o livro de Provérbios. Linda leitura também, de muita sabedoria. Ótimo dia para você e para a sua família.